Ah, mano, às vezes eu acho que esse bagulho do meu ouvido vai melhorar, mas às vezes eu também acho que não. Bom, eu vou dar uma lavadinha porque já deu uma melhorada, sabe? Não tá saindo mais aquele negócio que tava saindo, sabe? Eu só queria... Eu só queria tá bom. Não tem que passar por nada disso aqui. Quanto tempo será que isso aqui vai demorar pra ver tá normal? Será que eu vou voltar a escutar? Não sei. Só Deus sabe. Tchau.